Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos! Chegou aqui pela primeira vez? Inscreva-se e ative o sino! Temos as últimas notícias do Cristiano Ronaldo. Nesse domingo, o Manchester United pegou o Neuscastre. E adivinha o que deu? Antes de revelar, quero falar do curso de como criar canais de notícias de futebol. O Zé Aparecido desenvolveu um método simplificado que lhe ajudará a criar um canal de notícias de futebol e ainda faturar em dólar. Quer saber mais? Fique até o fim do vídeo para saber com participar. Bem, vamos às notícias do CR7. United e Newcastle empatam, CR7 sai irritado, e Bruno Guimarães dá susto. O time de Manchester é superior durante boa parte do jogo, mas não consegue a vitória em Old Trafford. Cristiano Ronaldo reclama muito ao ser substituído. Pior para o time da casa Manchester United e Newcastle ficaram no empate sem gols neste domingo, em Old Trafford, em jogo da 11ª rodada da Premier League. O resultado em si é melhor para o time da casa, teoricamente, porque continuam um ponto à frente do adversário na tabela do campeonato inglês. Mas na prática não foi bom, porque a equipe jogou melhor e mereceu a vitória. O United está em 5º lugar, com 16 pontos, e o Newcastle está em 6º, com 15. CR7 pistola Depois de um primeiro tempo pouco acionado, Cristiano Ronaldo conseguiu participar mais do jogo no segundo tempo. Porém, foi substituído por volta dos 26 minutos, saiu de campo extremamente irritado e fez questão de não esconder isso. Tudo indica que a insatisfação foi com a decisão do técnico Eric Tenag polêmica para os próximos dias. Susto ou novo machucado O volante Bruno Guimarães levou a pior após uma disputa de bola com Fred no segundo tempo. Ele acabou sendo substituído pelo técnico Ed Hall e minutos depois. Não parece se tratar de caso semelhante ao do atacante Richarlison, também da seleção brasileira, que se machucou no sábado. Próximos jogos Na próxima rodada da Premier League, o Manchester United enfrenta na quarta-feira o Tottenham, também em Old Trafford. No mesmo dia, o Newcastle recebe o Everton no estádio sem Tejama Spark. Confira a tabela completa do campeonato inglês. Agora quero saber a sua opinião que é muito importante para nós. Você acha que o CR7 tem razão de ter ficado pistola? Comentem, inscreva-se no canal e ative o sino para receber todas as notificações do canal. Agora vamos à dica do Zé Aparecido sobre como ganhar dinheiro com o canal de notícias de futebol. Se você tem interesse em ganhar dinheiro com o YouTube, eu preparei um curso especial para você, onde você vai aprender o passo a passo de como ganhar dinheiro trabalhando com notícias, trabalhando com canais de notícias de futebol. O link está aí na descrição. O link está aí na descrição.